Muito boa tarde, Sra. e Sr. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Começar, na verdade, pela realidade. E o que conta são os resultados, como já foi aqui dito nesta Câmara, e os resultados não são apagados por discursos de ocasião. E, começando por bolsas, referi que em 2015 pouco passavam das 800, em 2016 atingidos 1.380 e prevêem-se em 2017 1.440 e poucas. Portanto, os resultados estão à vista e são estes que não são desmanchados. Desde 2016 que se retomou o processo de convergência para a Europa do conhecimento. E, tal como o Sr. Ministro afirmou, a proposta de Orçamento de Estado para 2018 consagra a responsabilidade política de continuar esse esforço coletivo entre os setores públicos e privados, destacando-se o trabalho colaborativo entre os diversos atores do sistema da ciência, tecnologia e ensino superior e os diversos parceiros sociais, estimulando-se a promoção e valorização do ensino superior e da ciência no plano nacional e internacional. Esta proposta de Orçamento mostra também que, a partir de 2016, foi finalmente possível inverter a tendência de decréscimo de despesa pública e privada de investigação e desenvolvimento verificada desde 2010, mostrando que esta despesa aumentou mais de 5% do que o aumento relativo ao produto interno bruto entre 2015 e 2016. Em termos de acesso, os dados mostram que o número de estudantes já colocados no ensino politécnico aumentou 16% e aumentou também 2% no ensino universitário, tendo o número de estudantes colocados em instituições localizadas em regiões de menor densidade demográfica aumentado 13% face ao ano anterior, crescendo 20% nos politécnicos dessas regiões. No âmbito do ensino superior e nos termos consagrados, os contratos com as instituições incluem um acréscimo face ao valor de 2017, correspondente às alterações legislativas entretanto ocorridas, designadamente para as despesas associadas ao reposicionamento do título de agregado, à alteração do salário mínimo, do subsídio de refeição, bem como a despesa associada à revisão do regime transitório da carreira de centro politécnica. Mas se, na verdade, estes resultados são muito positivos e nos dão confiança para o futuro, é também verdade que nos trazem a responsabilidade de garantir que se continuará a crescer nos próximos anos, evoluindo no sentido de convergir efetivamente para a média europeia. Sr. Ministro, o que importa é que o mundo vive hoje um período de mudança e altera os objetivos a uma velocidade avassaladora e as instituições de ensino politécnico têm de se adaptar às novas realidades e aos novos desafios constantemente. E as formações curtas de âmbito superior iniciaram-se em Portugal em 2005, através dos cursos de especialização tecnológica, tendo sido posteriormente alterado o seu funcionamento em 2014, através da criação de cursos técnicos superiores profissionais. Ao contrário do que era afirmado pelo anterior governo, os portugueses estão a frequentar e a investir no ensino superior politécnico e na ciência o Estado tem e terá sempre um papel fundamental. Para o efeito destaque o Programa de Valorização e Modernização do Ensino Politécnico, onde se prevê a disponibilização de 70 milhões de euros para novas atividades de investigação e desenvolvimento, baseada na prática e para formações curtas de base profissional, as quais foram reforçadas, tendo sido aprovado um novo regime legal para a sua consagração, em que hoje incluem mais de 11 mil estudantes e a sua concretização da componente de formação em contexto de trabalho mobiliza cerca de 8.300 empresas e organizações com capacidade de proporcionar estágio a cerca de 23.500 estudantes. Sob nisto, estes são resultados e os resultados não se apagam com discursos de ocasião. E pergunto-lhe, estas respostas das instituições e empresas são ou não promissoras para o ensino superior politécnico? Como que considera que as instituições de ensino politécnico devem agora responder aos cursos técnicos superiores profissionais para garantir todos os objetivos elencados? Sabendo que a precariedade também é outra das suas preocupações e do seu Ministério, no último ano e meio, em que medida contribuiu à aplicação do regime transitório nos politécnicos para a integração dos professores adjuntos doutorados até ao momento? Em termos de apoio à criação de laboratórios colaborativos, estimula-se a inovação e privilegia-se o estímulo ao emprego qualificado, em estreita colaboração com as instituições científicas e académicas e o tecido produtivo designadamente das empresas, o sistema hospitalar e de saúde e as instituições de cultura e organizações sociais, bem como se promove a valorização do conhecimento científico de Portugal no mundo e o reforço do investimento estrangeiro em Portugal. Neste sentido, é fundamental continuar o crescimento do esforço público e, sobretudo, privado em investigação e desenvolvimento, diversificando e alargando as fontes de financiamento. Este orçamento de 2018 aumenta 10% e atinge 566 milhões de moda a apoiar cerca de 1.600 novas bolsas de doutoramento. Para acabar, Sr. Ministro, em que medida considera que o estabelecimento em Portugal de laboratórios colaborativos representa uma nova fase de evolução e desenvolvimento do sistema de investigação e inovação para reforçar a institucionalização da colaboração entre instituições e quais os temas e os grandes desafios nacionais das primeiras candidaturas submetidas ao Estatuto de Laboratórios Colaborativos é atribuído pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, nomeadamente, como pode a ciência contribuir para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente. Obrigado.